A igreja matriz aqui e o turismo muito grande aqui em Cusco, no Peru. São as aventuras do Turing aqui em Cusco, no Peru. Ok. A igreja matriz aqui em Cusco. A igreja matriz aqui em Cusco. O Peru mostrando essas ruínas dos Incas aqui em Cusco, no Peru. Ok. A igreja matriz aqui em Cusco. O nariz, a boca e o queixo do Inca aqui em Machu Picchu, no Peru. Se tiraram a fotografia... A igreja matriz aqui em Cusco. É verdade? Sim. No Peru. E é onde nós vamos ver. Vamos tentar pegar uma aqui. Pegamos, pegamos uma. Olha aqui, que bonita. É bela, bem mansinha. Opa, uma mansinha. Bela. Olha aqui. Aqui no Peru. Num povoado aqui, como se chama? Alpacas. Alpactas. Esse é alpactas? Crias são essas. Essa é crias, pelhotes, né? Sim, pelhotes. Pelhotitos. Pelhotitos. Olha aí. Oh, que bonito. Muito bem. Aqui no Peru. Agora aqui. Vou mostrar a cidade para vocês. Aqui no Peru. Tempuno. Corim, aqui no Peru. Tempuno. 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 Acho que já deu. Estamos aqui no lago No Peru. Olha o incrível. Orgulhando aqui nesse lago. Ok. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.